Os Jogos Mundiais dos Jogos Indígenas é uma idealização de um sonho do índio brasileiro que nasceu inicialmente com uma equipe de estudantes indígenas aqui em Brasília no final dos anos 70 e início dos anos 80 no decorrer desse tempo a gente convidou vários países que souberam do evento para assistir, para conhecer e aí foi nascendo a ideia de a gente fazer um grande congraçamento dos povos, do mundo todo que se consolida através do esporte, da identidade cultural do conceito holístico de cada povo, de cada região, de cada ecossistema e isso então fez com que a gente também explicasse para as comunidades indígenas do Brasil a existência, por exemplo, de índios na África, na Finlândia, que são os índios loiros, na Sibéria e com isso o Brasil, não só o Brasil indígena, mas o Brasil como um todo passa a ter uma oportunidade de realizar um grande evento histórico e único no mundo de promover a diversidade e ao mesmo tempo o respeito à igualdade que todos têm direito de ter. Primeiramente, a gente tem que entender que o jovem dos povos indígenas não é um campeonato de índios todos os indígenas querem participar, mas a gente tem um critério esse é um sistema educativo, tanto para o índio como também para as instituições do governo seja local ou federal, como agora, por exemplo, com o engajamento do sistema ONU, através do PNUD isso então faz com que a gente tenha uma responsabilidade maior de quem vem participar dos Jogos não podemos trazer todas as etnias, o Brasil tem mais de 300 etnias mas também não podemos deixar de que aquela comunidade que sempre participou dos eventos brasileiros tenha a oportunidade de participar. A língua oficial são as línguas dos índios participantes, aqui no caso brasileiro então nós vamos ter em torno de 20 a 30 línguas brasileiras circulando no evento e na parte internacional nós temos as línguas básicas das Nações Unidas onde se inclui inclusive o russo, então é claro que aqui no caso brasileiro o ponto de equilíbrio é a língua portuguesa, a língua nacional brasileira mas sempre com o tradutor junto, nós nunca, não queremos que o indígena se sinta obrigado a ter que falar em português, aliás, muito pelo contrário ele tem que afirmar a sua identidade através da comunicação também étnica As mulheres são parte essencial da família indígena independente do debate sobre gênero ou então do movimento feminista ela é uma tradição indígena, então isso também vai ser respeitado nos Jogos a partir da participação da mulher indígena, principalmente das jovens e de forma também em igualdade de condições com os atletas homens às vezes a mulher indígena, ela casa muito nova às vezes com 16, 17 anos, ela já é uma mãe é uma forma familiar de cada tradição indígena mas ela terá oportunidade sim de participar, por exemplo, da Corrida da Tora que é o clássico, outro clássico dos jovens indígenas que é a Corrida da Tora para mulheres não é uma invasão do Comitê Inglaterra é uma tradição que vem da aldeia, da comunidade que vai ser demonstrado como é a força indígena da mulher e os valores que ela adquire com essa relação ele se torna importante a partir do Brasil e a partir de Nova Iorque do sistema ONU de Nova Iorque porque a Declaração Universal dos Direitos Indígenas de 2007 ela coloca os jovens indígenas como um dos critérios de afirmação dos povos e dos seus direitos também isso é um trabalho que nós conseguimos fazer baseado na experiência brasileira e na experiência canadense de jovens, de olímpicos indígenas também nós não podemos caminhar sozinhos nós somos do Brasil certamente terá indígenas da África desses continentes e o PNUD pode ser um elo de ligação muito importante para o fortalecimento dessa entidade